E aí pessoal, a história de hoje tá muito legal. No começo da história o protagonista é um pouco bobo, um pouco tímido, mas logo ali no começo ele vai conquistar a garota mais bonita do colégio. Então vocês já sabem né, a partir daí todas as garotas vão querer ficar com ele. Então acompanhem que a história tá muito legal, bora lá. A história começa com uma garota falando de forma cínica, para que o protagonista pare de olhar pra ela dessa forma tão assustadora. Ele responde que foi ela quem pediu pra que ele a desenhasse, e que não teria como ele desenhar sem fazer isso. Então ela diz pra ele desenhar olhando pra frente. E o Prota responde que sempre achou ela linda, ainda mais de perfil lateral, e que pra desenhar os seus olhos, que era a última coisa que faltava, ela precisaria encará-lo de frente. Ela se recusa a olhar por sentir vergonha. A garota diz pra ele usar sua imaginação pra terminar o desenho, e então sai, dizendo que precisa ir ao banheiro. Nesse tempo uma garota chama pelo protagonista, o seu nome é Chuo, o nome do nosso Prota. Ela pede pra poder ver o desenho, e ele diz que Suhê, a garota que ele estava desenhando, pediu pra que ele a desenhasse, em troca ela lhe daria um lanche, e provavelmente ia postar em seu Instagram. A garota começa a provocá-lo, dizendo que lhe daria coisa melhor, caso ele a desenhasse. O Prota, ele fica envergonhado e com as bochechas coradas. Então a Suhê aparece, e manda ela sair logo do seu lugar. Os amigos da garota aparecem, e Suhê os xinga também, e eles acabam recuando. A garota provoca a sua colega, dizendo que não imaginava que ela teria um Instagram, e que provavelmente pediu pra que o garoto a desenhasse, apenas pra poder paquerar ele. O Prota, ele defende a sua amiga, dizendo que ele já iria desenhar ela, de qualquer forma, porque ele mesmo queria isso, e que ela apenas acabou lhe oferecendo um lanche. Então ele a chama, pra poder terminar o seu desenho, e a outra garota vai embora, sem graça. Suhê é envergonhada, toma coragem, então pergunta se o protagonista vai estar livre, depois da escola, mas ele, como um cabeça de bagre, diz que vai jogar, então a garota manda ele se ferrar. Já no outro dia, na sala de aula, tá fazendo muito calor, e ela pergunta se ele prefere garotas de saia, ou de calça. O Prota, como um cabeça de vento, ele responde que nunca pensou nisso, então a garota suspira, e diz pra deixar pra lá. Ela responde que talvez ela devesse usar uma saia, porque é mais fresco. Ele diz que não sabe sobre as outras garotas, mas que ela talvez ficaria muito bem de saia, e ela começa a ficar com vergonha, muita vergonha. O Prota olha pra ela meio de lado, e quando ele menos espera, aparece uma outra garota, dizendo que precisa falar com ele por um minuto. Ele responde que estava conversando com Suhê, e ela estaria o interrompendo. Suhê responde de forma ríspida pra ela ir embora, já que ela fede a suor. A garota puxa uma cadeira e se senta, então ele acaba cedendo e aceita conversar com ela. Já Suhê, ela sente um pouco de ciúme, e começa a mexer em seu cabelo. Logo ela levanta e sai de perto. O Prota, ele fica sem entender nada, então ele pergunta pra outra garota, o que ela gostaria de falar com ele. Ela se agaixa ali toda suada, e pergunta se ele poderia ficar depois da aula. Mais tarde, a Suhê, ela se ajeita, guarda todos os seus materiais na bolsa, e vai embora brava, e olha pro Prota com um olhar de ódio. A garota ali toda suada, chega com os cabelos soltos, e pergunta se o protagonista gostou do seu cabelo. Ele diz que sim, mas sem dar muita atenção. Ela precisava de sua ajuda pra poder enfeitar a sala de aula. Ela pergunta se ele ficou meio desapontado por ser apenas uma decoração, se ele estava esperando algo mais. O Prota ali, o churrou, ele fica sem reação, então não responde nada. Já no ponto de ônibus, a Suhê, ela fica morrendo de ciúmes, imaginando como que o protagonista respondeu ela. Ela se pergunta, por que que ele nunca agiu dessa forma na frente dela. Antes de entrar no ônibus, ela nota que esqueceu a sua carteira dentro da sala de aula. Voltando à sala, a outra garota ali, ela continua tentando seduzir o protagonista. Ele diz que terminou com os enfeites, e que vai limpar tudo pra poder ir embora. A garota pergunta, se ele acha que ela também cheira suor, que nem a Suhê falou. Ele diz que não, e até responde que ela cheira bem. Ela pergunta, o que que ele faria, se caso namorasse uma garota, que suasse muito, assim como ela. Ele então responde, que ia carregar muitas toalhas pra ela. A garota ri, e diz que ele é engraçado e fofo. Ela pergunta, por que a Suhê é tão cruel com ele? Ele responde, que não acha ela cruel, ele acha apenas ela honesta, e ele gosta dessa característica dela. Nesse momento, a Suhê tá do lado de fora, e ela ouve ele dizendo isso. Na hora de ir embora, o Prota, ele responde, que se caso a garota ali, tiver algum problema com a Suhê, ela mesma deve chegar nela e falar. Então a menina ali, ela fica toda sem graça, e ele vai embora. No outro dia, enquanto ele tá sentado na sua carteira, a Suhê aparece, e ambos ficam envergonhados, quando se encontram. Ele dá um elogio, dizendo que ela tá bonita, e a Suhê parece pegar fogo, então ela o xinga, chamando ele de pervertido. Ela comenta, que tem uma tarefa para fazerem, e ele pergunta, que tarefa é essa? Ela responde, que seria meio triste, ter que fazer sozinho. Nesse instante, um amigo dele, aparece e interrompe a conversa, o seu nome é Hugh Ho. Todos eles ali, estão combinando onde vão fazer essa tarefa. Alguns vão assistir uma luta de boxe, outros vão em um show, e esse garoto, ele pergunta se o Prota quer ir fazer essa tarefa junto dele, e decidem onde eles vão ir. Enquanto eles discutem, o amigo do protagonista, o Hugh Ho, ele pergunta, por que a namorada dele tá com essa cara de brava, e ela faz uma cara de má, e manda ele se ferrar. A garota planejava sair com o protagonista, mas o seu amigo ali, tinha estragado tudo. Então o Prota pergunta, se ela já planejou esse trabalho com alguém, e se ela não tiver ninguém, para fazer esse trabalho, ele gostaria de fazer com ela. Então ela aceita, e diz que tudo bem. Mais tarde, naquela mesma noite, ela planeja uma roupa, para poder sair. Eles iriam a um conserto. Ela se perguntava o que deveria vestir, já que ela não sabia, que tipo de roupas ele gostava. A sua irmã aparece, e pergunta, por que ela tá tão nervosa assim. E ela já descobriu, a sua irmã vai em um encontro, com o garoto que havia ele desenhado. A Su-He olha para o porta-retrato, com o desenho, que Hugh Ho fez. A sua irmã diz que vai lhe ajudar, a escolher uma roupa, já que ela entende dessas coisas. No dia seguinte, Hugh Ho se pergunta, se aquilo é um encontro ou não. Ele fazia a menor ideia, mas ele fica ansioso, para poder ver ela, com uma roupa diferente, do uniforme da escola. Ela aparece toda envergonhada. Ele gostaria de dizer olá, mas por estar nervoso, ele acabou elogiando ela, dizendo que ela estava linda, e ela disse apenas obrigado, meio envergonhada. E ele ficou confuso, pois ele não tinha percebido, o que ele falou. Então eles acabam partindo ali, para o conserto, e chegando lá, eles não conseguem prestar atenção, porque eles ficam tensos, perto um do outro. As suas bochechas ali, ficam coradas, e eles nem tremem, de tanto nervoso. Então o conserto acaba, e eles decidem ir embora. Eles dizem que estava fantástico, que o violino estava muito bonito, e ele acaba acompanhando ela, até em sua casa. Então ele vira as costas, e vai embora. Então quando ele chega em sua casa, ele deita com tudo em sua cama, e dá um suspiro bem forte. Ele fica pensando, o que ele deveria escrever, em seu relatório, já que ele não conseguiu prestar atenção. Com ela é da mesma forma, a sua bochecha ali, fica corada, quando ela pensa em churro. Já na sala de aula, no outro dia, a outra aluna, ela bate a mão na mesa, e diz pra eles, que a primavera está quase acabando, e que chegou a hora do dia dos esportes. Todos eles, iam participar de desafios. Essa garota, e tudo musculoso, ela está animada, pois ela era campeã, de luta livre. E o protagonista ali, ele fica meio tenso, perguntando se eles iam conseguir, ganhar algo esse ano. Porque nos anos anteriores, a sala deles, foram muito ruim. E o seu amigo, disse que não precisa se preocupar, que esse ano, eles estavam fortes. Eles estavam fortes, porque Soura, ela tinha se transferido, para a sua sala. E essa era uma garota, que ela era medalhista. Ela era muito boa, em natação, e em corrida. Então, seu amigo, mostra ali o celular, com as fotos dela, quando ela participou, de um campeonato nacional. A Suhey, ela fica com ciúmes, e faz uma cara de ódio, para o amigo do protagonista. Ela realmente, não gosta muito dele, né? Então, um amigo ali, ele percebe, e acaba tremendo ali, de nervoso, e acaba indo embora, deixando o protagonista, lidar ali com a bucha. E ela fica indignada, perguntando como ele poderia, olhar essas fotos. Mas aí, ela lembra, do dia anterior, quando ele elogiou ela, falando que ela estava linda. E ela se derrete toda, quando ela lembra disso. Então, ele pergunta, o que ela estava dizendo, e ela muda de assunto, ela não tem coragem, de perguntar. Nessa hora, ela olha para o outro garoto, ali da sua sala, e pergunta, como que ele consegue dormir, mesmo com a sala, adotando com esse barulho tão alto. E o amigo do Prota, ali, diz que sabe como acordar ele. Podia estar fazendo o barulho que fosse, mas quando ele ouvisse a palavra, educação física, ele levantava imediatamente. A líder da sala percebe, que o garoto ali acordou, o Kyu Yang, e pergunta, se ele vai participar, de algum desafio, de algum evento. E ele diz para ela, inscrever ele em todos. Ele era campeão de kickbox, campeão de natação, de corrida, ele era bom em tudo. E após dizer isso, ele volta a dormir. Já tinham inscrito, todos os alunos ali, para os desafios, e sobrou apenas, a corrida de três pernas. E acabou ficando, para o Shu Ho, e a Su He, fazerem juntos. Eles ficam ali, envergonhados, mas aceita participar, do desafio. Havia chegado o dia, então, dos eventos esportivos. A Su He oferece água, para o Shu Ho ali, e ele acaba aceitando. E a hora que ela vai falar, para ele não encostar a boca, ele já está bebendo ali, com a boca encostada, na garrafinha. E o seu amigo ali, eu vou chamar ele de Zequinha, que o nome dele, é bem difícil de pronunciar. Então o Zequinha vai lá, e aceita também beber água, e a Su He fica com raiva, porque a água da garrafinha dela, está passando para todo mundo. Então ela aperta o braço do Zequinha, e dá um soco em seu queixo. O Zequinha, ele fica nocauteado, eles até acham que ele morreu. E o garoto ali, que é bom em todos os esportes, elogia, fala que ela é muito boa, em artes marciais. Então o Zequinha, ele está nocauteado, mas precisavam dele, para fazer a corrida de três pernas. Então o Tio Ho vai lá, tentar reanimar ele. Então eles ficam ali, gritando o seu nome, mas parece que nada acontece. Então começou ali, a corrida de três pernas, e o protagonista, ele pergunta, se a Su He está sentindo incomodada, com a corda ali em sua perna. Ela diz que não, e mostra já a segunda dupla, que é a So Ha, a garota ali, que ela é super rápida, ela é medalhista nacional, e o garoto ali, todo bonzão nos esportes. Eles fazem parte da segunda dupla. E a terceira dupla, é a garota toda musculosa, e o Zequinha, que está nocauteado, acabou com a boca toda sangrando ali, por causa do soco que ele levou. A Jana, essa aqui eu também vou mudar o nome dela, porque ela tem um nome meio difícil. A Jana é uma das líderes de torcida, ela está ali se perguntando, se a So Ha, ela não deveria ser a última, já que ela é a mais rápida de todas. E a garota ali, que fica suando, ela diz que deixou ela em segundo lugar, porque o Zequinha está nocauteado. Então, eu ia deixar ele por último, para ver se até lá, ele conseguia dar uma reanimada. Então, o juiz vai, e atira, dando início assim, a corrida. A Su He e o Tio Ho, eles acabam saindo atrás, porque eles estão tensos, e não estão encostando no outro, porque eles estão muito nervosos. Então, eles percebem que estão ficando para trás, e o Tio Ho pergunta, se ele pode segurar na cintura dela, porque ele sabe que assim, vai ter mais apoio, e ele vai conseguir correr mais rápido. Então, ela diz que tudo bem, e ele segura em sua cintura, e eles começam a correr mais rápido. Então, de último, eles passam para terceiro lugar, e eles conseguem passar o bastão, ali para a So Ha, e o cara que é bonzão em tudo. Quando eles pegam o bastão, eles correm super rápido, deixando todos os outros competidores, comendo poeira. A Jana começa a animar todo mundo com a sua dança, e eles correm cada vez mais rápido. O Zequinha, ele ainda não tinha acordado, ele estava desmaiado, e havia chegado a hora de receber o bastão. Os adversários ali, começam a atirar sarro, porque eles percebem que o Zequinha está desmaiado, e começam a provocar eles. Só que a garota ali, toda fortona, ela fala para eles ficarem quietos, e observarem. Quando ela recebe o bastão, ela começa a correr sozinha, arrastando o Zequinha ali pelo chão. A Jana, ela até se pergunta, se isso está dentro das regras. Então, ela sai correndo, arrastando ele, e quando eles estão prestes a chegar na linha de chegada, ela percebe que não vai conseguir, pois ele está fazendo muito peso. Então, ela faz um contrapeso ali com sua perna, e lança o Zequinha na linha de chegada, ganhando assim a corrida. A Suhei e o Chuhou, eles se olham para comemorar, mas eles ficam envergonhados, e desviam o olhar. E ele até dá um elogio assim, meio sem graça, falando que ela se saiu bem, e ela diz que ele também deu o seu melhor. Então, eles vão e batem a mão um no outro. No outro dia ali na sala de aula, o Chuhou, ele fica doente, ele pega um resfriado. Então, a Suhei se preocupa com ele, pergunta para o professor, se ela pode levar ele na enfermaria. O Zequinha, ele pergunta ali para a Jana, se por acaso, algum dia ele ficasse doente, o que ela faria? Então, ela diz para ele calar a boca, e prestar atenção na aula. Já na enfermaria, a enfermeira, ela está conversando com uma aluna ali, que parece estar com o joelho machucado. Nesse instante, aparece a Suhei junto com o Chuhou, falando que ele está resfriado, e que precisa logo de um atendimento. Então, a enfermeira pede para colocar ele ali na cama, e pergunta quais são os sintomas dele. A Suhei explica em detalhes, o que ele está sentindo. E a enfermeira fica até um pouco surpresa, em ela saber tantas informações sobre o garoto. A garota que estava ali na enfermaria, ela se levanta da sua maca, e vai até Chuhou. Nesse instante, a Suhei vê aquilo ali, e ela fica furiosa, porque ela não quer que ninguém chegue a perto do Chuhou. Então, ela vai e segura a mão da garota ali, e faz aquela cara dela de ódio, perguntando se por acaso ela conhece o Chuhou. Então, essa garota aí diz que eles estão no mesmo clube, e que conhece ele sim. E nessa hora, a enfermeira fica brava, porque ela não quer essa gritaria ali na enfermaria. Então, as garotas, elas se estranham ali. Então, a enfermeira mede ali a temperatura do Chuhou, e vê que ele realmente está com febre. Então, ela seleciona alguns remédios, e entrega para a Suhei, e diz para ela dar esse remédio para o Chuhou, já que eles são namorados. A Suhei, ela fica morrendo de vergonha, ela fica toda vermelha ali, e aquela garota do lado, ela fica abismada, e pergunta se eles realmente eram namorados. A Suhei, ela ignora essa garota, e se vira para a enfermeira, e pergunta de quanto em quanto tempo era para entregar o remédio. Então, a enfermeira diz que é apenas de uma em uma hora. Então, ela vai até o Prota, e diz para ele que ele deve tomar aquele remédio. Então, ele se levanta, e diz que consegue tomar sozinho, mas ela contraria ele, e fala que ele não deve se fazer de durão. Então, ele diz que tudo bem, e ela entrega o remédio dentro da sua boca. Ela fica com vergonha ali, mas mesmo assim, ela entrega esse remédio para ele. Então, a enfermeira diz que vai entregar um bilhete para ela, para ela entregar para o diretor, dizendo que eles precisam sair mais cedo, já que ela vai ficar como tutora dele. Então, a Surrey pega o bilhete, e vai até a sua sala buscar a mochila dos dois, e assim vão embora juntos. Aquela garota que também estava na enfermaria, fica brava com a enfermeira, já que a enfermeira tinha combinado de ajudar ela, com o garoto que ela gostava. Porém, a enfermeira não sabia que esse garoto era o Tio Ho. Já no ônibus, indo de volta para sua casa, ela pergunta se ele gostaria que ela o deixasse na porta de sua casa. Então, ele diz que sim, já que não tem ninguém lá. Ela começa a ficar nervosa então, pensando o que ele poderia fazer com ela, já que não tem ninguém em casa. Ela fica tensa e pergunta se ele está pensando em dar o próximo passo. Enquanto isso, ele só fica ali deitado, porque ele está passando realmente muito mal. Quando chegam ali no prédio onde ele mora, ela sobe de elevador até a porta do seu apartamento. Ele agradece, e ela diz que ele deve muito a ela pelo dia de hoje. E quando ela está virando para ir embora, ele pergunta se ela quer entrar para tomar alguma coisa antes de ir. Só que nesse instante, a irmã dele abre a porta e vê os dois ali no corredor. A Su-Rei fica com muita vergonha e acaba indo embora. A sua irmã o repreende, perguntando por que ele não chamou ela para entrar. E ele responde que foi por causa dela que abriu a porta ali de surpresa. Então o Prota, ele pergunta para a sua irmã o que ela está fazendo ali, e ela responde que era um feriado escolar, por isso que ela estava em casa. Já no outro dia, a líder da classe, ela diz que todos eles farão uma viagem. Ela entrega ali o folheto tudo suado, já que ela sua bastante, e o protagonista pergunta ali para a Su-Rei, se por acaso eles terão que usar uniforme nessa tal viagem. A Su-Rei, ela dá uma resposta meio seca, e o Prota, ele fica um pouco tenso, porque ele acha que ela está assim com ele por causa do dia de ontem, quando ele chamou ela para entrar, para tomar uma bebida. Ele fica pensando, que ela está encarando ele como se ele fosse um pervertido. Aí ele começa a suar de nervoso. Mas ela está envergonhada, porque na mente dela, ele chamou ela todo garanhão, todo confiante. É assim que ela enxergou aquela cena. Então ela fica com vergonha dele por causa disso.